Olá, seja bem-vindo a mais uma Jornada com Thiago. Seguimos a nossa caminhada de fé em ação. E Thiago vai trabalhar dois temas aqui que são super atuais. Todos os temas têm sido, não? Mas esses vão trabalhar alguns temas que surgiram, especialmente, deram mais força de um tempo para cá. E assim ele vai trabalhar essas questões bíblicas da autoconfiança, da questão da gente ver o futuro e, assim, a gente aliar o nosso coração com o coração de Deus na Palavra. Ok? Seja bem-vindo e vamos caminhando. No primeiro bloco nós vamos trabalhar sobre autoconfiança, mas, na verdade, o perigo da autoconfiança. Muitos têm falado nisso ultimamente e é importante a gente ter confiança na caminhada, a gente saber para onde a gente está indo e a gente ter segurança nisso. mas Thiago não está falando dessa confiança de um ponto de vista bíblico. Ele está falando do perigo da confiança que a gente tem muitas vezes na nossa própria força e a gente achar que nós temos o controle do nosso destino. Isso, sim, é perigoso. E é disso que esse trecho vai tratar. O trecho em questão está aí no capítulo 4 de Thiago, versos 13 a versos 17, finalzinho do capítulo 4, E diz assim, Quando a gente pensa nesse assunto da autoconfiança, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, por quê? A questão não é ter confiança de que é possível caminhar em certo sentido, que nós vamos fazer planos, o próprio Jesus vai trabalhar isso, olha, alguém que vai sair para a guerra, vai construir alguma coisa, tem que sentar e ver se tem recursos, tem que fazer planos para não entrar numa barca furada, vamos dizer assim. Mas a linha entre fazer planos e confiar que o Senhor vai abençoar e achar que eu dou conta de fazer isso e que eu vou fazer, eu vou conseguir fazer tudo o que é preciso e eu vou vencer, e esse discurso humanista, esse discurso egocentrado, a linha é muito tênue. É disso que Tiago vai falar e é esse o perigo que ele vai alertar. A questão de confiar em si mesmo e simplesmente confiar em si mesmo é uma grande ilusão. Nós não temos ideia do que o amanhã vai trazer. E o cristão, é necessário que o cristão olhe para a frente de uma perspectiva divina, de Deus, de olhar para a frente e dizer assim, Olha, eu não sei o futuro, eu posso planejar, eu quero avançar, mas eu sei que eu sou dependente de Deus. Eu sei que eu dependo em tudo na minha vida do Senhor. E isso vai fazer essa diferença e essa linha aí que a gente não pode cruzar é que Tiago vai nos alertar em algum sentido. A Bíblia trata nela toda da questão de finanças, da questão de bens materiais. Jesus usou muito disso nos seus ensinos. E a gente vê que a Bíblia em nenhum momento condena a questão da prosperidade. Muito pelo contrário. Em vários momentos, Deus se mostra abençoando pessoas ou seu povo com prosperidade. Mas a questão é quando isso toma o nosso coração. E esse é o perigo que Tiago está trabalhando aqui. E essa questão da prosperidade, dos bens materiais, da prosperidade material, tem esses dois polos, esses dois focos. Pode ser tanto uma bênção na vida de uma pessoa, mas também pode ser uma grande maldição. 1 Timóteo 6,10 diz assim, Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. E a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha, Tiago está chamando a atenção quanto a isso. Quando ele diz assim, que é muito perigoso, quando a gente começa a dizer, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos vender isso, nós vamos comprar aquilo. Ele está falando de uma linguagem comercial. Ele está falando de um estilo de vida, de quem está prosperando e ganhando dinheiro, e nós vamos para aquela cidade, nós vamos montar um negócio lá, e nós vamos faturar isso. Sem contar o que está por trás da nossa vida. do que está sendo a base. E quando nós esquecemos do que está por trás da nossa vida, quem é que realmente manda nos nossos negócios, quem é que realmente manda no mundo, quem é que realmente manda no tempo, a gente perde a ideia do que é que, onde é que a nossa vida está embasada. Então, essa é uma grande tentação, e quanto mais a gente prospera, mais a gente cai nessa tentação. É difícil ganhar dinheiro, diz aí o texto do slide. Mais difícil ainda é defender daqueles que desejam obter, de qualquer jeito. Então, quanto mais próspero eu sou, mais tentações eu vou enfrentar para manter esse status, manter esse dinheiro, e aí a gente pode cair em grandes armadilhas. E é disso que Tiago está falando. A grande pergunta que Tiago está fazendo é que é, não é o problema da gente ter planos, ou querer fazer isso ou aquilo no futuro. A questão é, se eu estou confiando só na minha capacidade ou não. ou se eu digo, olha, se o Senhor quiser, eu vou fazer, eu quero fazer, eu estou planejando fazer, mas eu farei, se o Senhor assim me permitir. A diferença é mais do que, simplesmente, o uso das palavras da boca para fora. Ela reflete algo que está dentro do nosso coração. Então, esse é um grande dilema para nós. A gente compreendeu, e a ideia é essa, qual que é a vontade de Deus? Quando eu estou dizendo isso de coração, e não só da boca para fora, eu estou revelando que eu estou buscando cumprir a vontade de Deus para a minha vida. Isso é o que importa para mim. Jesus mostrou isso. É interessante como é que Jesus vai trabalhar essa ideia quando ele está conversando ali com as pessoas à sua volta. Ele diz assim, lá em João 7, verso 17 e 18, se alguém quiser fazer a vontade dele, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, em ele não há injustiça. Muito interessante como é que Jesus vai trabalhar essa ideia. Olha, quem fala de si mesmo procura a sua própria glória. E se a gente aplicar isso ao que Tiago está dizendo, olha, se nós fazemos planos para nós mesmos, de nós mesmos, em nós mesmos, nós estamos simplesmente querendo a nossa própria glória. E aí quando a gente conseguir, pode ser até que a gente consiga, nós vamos bater no peito e dizer assim, ah, eu sou demais, eu consegui, eu dou conta, eu faço, desfaço. Mas quando nós temos consciência de que é o Senhor que vai fazer e nós somos instrumento dele para que as coisas se façam e que nós estamos dentro da vontade dele, aí as coisas mudam. E aí eu vou dizer, se o Senhor quiser, eu vou fazer. Se ele não quiser, o nome dele vai ser glorificado. Se ele quiser e for feito, o nome dele vai ser glorificado também. Porque a ele toda honra e toda glória. Isso sim é uma caminhada que a gente entende, uma caminhada com o Cristo centrado na nossa vida. É muito interessante que Tiago, ele termina esse bloco falando da questão de que se alguém pode fazer alguma coisa para ajudar o outro e não faz, está pecando. Parece que não há uma conexão direta de assuntos, mas se você parar para pensar, há completa conexão. Sabe por quê? Quando nós temos uma vida ego-centrada, o nosso interesse total é avançar, continuar recebendo, querendo mais, prosperidade é alguma coisa que vira o alvo da nossa vida. O alvo da nossa vida não é prosperar no Senhor, não é crescer no conhecimento do Senhor. O alvo é a prosperidade material. E quem tem esse tipo de alvo, regra geral, não tem os olhos virados para outras pessoas. Então, às vezes, pode ajudar e não ajuda, porque o alvo não é ajudar. O alvo não é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, quando Tiago vai falar dessa questão desse tipo de pecado, ele está alinhando isso com outros assuntos que ele já havia tratado antes. Ele vai alinhar isso com a cobiça, com o fazer a acepção de pessoas. Todos esses assuntos nós já tratamos anteriormente. É a questão de acumular os erros e viver uma vida de relacionamentos complicados, de escolhas complicadas, vida cheia de conflitos. Então, o Tiago vai encadeando esses assuntos e mostrando que tudo, na verdade, está ligado a uma vida centrada no eu. E isso é uma coisa super perigosa e que o Tiago está tentando abrir os olhos dos seus leitores para que eles não entrem nisso. Então, a questão da sonegação do bem é muito típica de uma pessoa que acha que ela pode fazer todas as coisas, acha que ela tem capacidade em si mesma e não no Senhor. Ou seja, é aquela vida egocentrada, uma vida onde o eu é entronizado e não a presença do Senhor nas nossas vidas. Então, com isso ele fecha esse bloco mostrando o perigo que é esse tipo de vida. O perigo que é a gente caminhar nesse sentido que é um sentido de morte. E ele usa termos e usa ideias muito pesadas para mostrar isso. E o Tiago não economiza nas figuras que ele traz em cada um dos ataques a esse tipo de estilo de vida. Porque ele sabe que só existe um estilo de vida que interessa. O estilo de vida do discípulo de Jesus que tem o Senhor como alvo maior nas suas vidas. Então, isso se encaixa perfeitamente na ideia que o Tiago está trazendo. E assim a gente vê ele trabalhando essa ideia da jactância. Ele fala da jactância maligna. E assim, eu quero concluir fazendo um contraponto com hebreus. Hebreus, os grandes heróis da fé, qual que era a característica forte? E eram pessoas que conseguiram peitos fantásticos. Mas qual que era a característica dos grandes heróis da fé lá do Antigo Testamento? Era gente que confiou no Senhor. Gente que sabia que o caminhar de obediência na fé era muito melhor do que uma autoconfiança egocentrada. E esse tipo de vida de confiar no Senhor, de caminhar pela fé, ele vai ir de encontro e arrebentar com essa jactância. Por quê? No fundo, essa jactância tem a ver com aquilo que proporcionou a queda do próprio querubim Lúcifer e se torna esse anjo das trevas. Como? Porque ele se achou mais do que poderia se achar. Então, por isso que Tiago vai afirmar toda jactância é maligna. Todo estilo de pensamento, de sentimento que coloca o eu no centro do trono da vida da gente, a gente está se alinhando não com o Senhor Jesus, que fez justamente o contrário, mas está se alinhando com Lúcifer. E aí, ó, queremos distância. Que Jesus nos dê guarida desse tipo de sentimento e quebre o nosso coração para a gente confiar cada vez mais nele e só nele. Amém? O assunto do materialismo continua no início do capítulo 5. E Tiago vai falar sobre a questão da ganância dos ricos. e como ele condena isso, e é claro, a Bíblia condena isso, e é desse assunto que nós vamos tratar no segundo bloco aqui do nosso estudo de Tiago. O texto está logo no início do capítulo 5, versos de 1 a 6, e diz assim, Atendei agora ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens e a sua ferrugem há de ser testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. É interessante ver como que não tem nada de novo embaixo do sol. Quando a gente olha a Bíblia e lê o que é que Deus vai trabalhar em termos da riqueza, da pobreza, do olhar dele para o oprimido, especialmente quando a gente vê no Antigo Testamento e a gente vê Jesus trabalhando isso na prática também, como que essa ideia do rico oprimindo o pobre sempre foi uma preocupação da parte do Senhor. E os profetas do Antigo Testamento vão condenar Israel todas as vezes que eles entraram por esse caminho, todas as vezes que Israel permitiu que a injustiça social achasse espaço dentro da sociedade, os profetas vinham batendo e vinham cobrando, porque a gente vê a questão de uma preocupação do Senhor com a distribuição de recursos mais equalitária já lá no Antigo Testamento. Não é questão de capitalismo contra comunismo nem vice-versa. É uma questão de uma preocupação genuína de Deus para que aqueles que têm não tenham de mais enquanto os que não têm tenham de menos. Que haja um certo equilíbrio nessa questão. Tiago já havia mencionado a questão dos ricos lá no primeiro e no segundo capítulo e agora ele vai trabalhar com mais intensidade. E aqui no Brasil nós sabemos muito bem o que é isso e precisamos nos preocupar com esse assunto mais e mais. Como cristãos não há problema nenhum em buscarmos a prosperidade. Nós precisamos nos atentar para isso que Tiago vai falar sobre a questão da riqueza para a gente não cair no pecado de gerações anteriores e que gerações posteriores também vão ter essa mesma tensão. Mas é importante em nós como povo de Deus a gente haja diferente em relação ao material para a gente não cair no materialismo. A forma como Tiago aborda essa questão da riqueza e dos ricos esses ricos que ele está falando no texto dá para ver nitidamente que ele não está falando de um rico ou de quem tem uma riqueza que está vivendo diante do Senhor que está buscando o Senhor ele está falando de um tipo de riqueza de uma aquisição de riqueza que é completamente maligna. A forma como essa riqueza é adquirida é contrária a tudo aquilo que o Senhor está dizendo é a riqueza ilícita a riqueza que é parte da opressão a riqueza que é parte do engano da mentira de você usar as outras pessoas em benefício próprio esse tipo de riqueza é completamente condenável mesmo que a pessoa não se torne rica se ela faz desse tipo de coisa para tentar viver ainda que não se enriqueça é uma vida completamente contrária porque é interessante que Deus ele não só não condena a riqueza bem adquirida mas em muitos momentos ele vai trabalhar essa questão da riqueza de uma forma para mostrar a própria glória e a grandeza dele ele abençoa pessoas especialmente no Antigo Testamento quando você tem a questão da formação do Estado de Israel ele abençoa Abraão ele abençoa Salomão ele abençoa Davi e outros de forma especial para que isso refletisse também a própria glória de Deus mas também diz a palavra que ele abençoa os pobres com fé para também mostrar essa glória de Deus então não há um conflito entre o ser crente ser Jesus e ser rico há um conflito em ter uma riqueza ilícita por isso que o desejo de enriquecer é uma coisa muitas vezes que a gente tem que estar atento pelo menos há uma complicação nisso por quê? o desejo de prosperar ele não pode se redundar a questão material se o meu desejo pela prosperidade passa por eu ser mais rico financeiramente então eu não estou entendendo o tipo de prosperidade que Deus tem preparado e separado para cada um de nós então esse desejo de se tornar rico a gente tem que levantar uma anteninha e o sinal amarelo tem que acender e a gente se colocar diante de Deus e se perguntar por que que eu quero mais dinheiro? por que que eu quero ser mais rico? há algum mal nisso especialmente? não mas também pode ter um sentimento escondido dentro do nosso coração que o Senhor não aprova e isso leva a gente até quem é discípulo de Jesus a um ponto de tensão com o Senhor e essa ideia da riqueza mal distribuída ela traz alguns desafios para a vida da gente e às vezes a gente nem percebe que nós estamos caminhando nesse sentido então uma ideia tem a ver com o cuidado onde eu gasto os bens que eu tenho que eu adquiro eu tenho que entender que tudo que eu tenho vem de Deus e se ele está colocando alguma coisa na minha mão eu tenho que perguntar se Deus por que que eu estou sendo abençoado dessa forma por que? da mesma forma que eu tenho que tomar cuidado com a forma como eu adquiro os meus bens eu devo tomar cuidado com a forma como eu gasto os meus bens como eu usufruo deles Tiago vai trabalhar nessa ideia olha vocês estão gastando de uma forma regalada vocês estão nem aí para as outras pessoas tudo que vocês estão recebendo vocês estão sendo abençoados com alguma riqueza vocês estão só gastando com vocês mesmos e nisso a gente perde o sentido daquilo que Deus tem para a vida da gente de novo uma vida egocentrada e a gente perde o propósito do que Deus tem para a gente da mesma forma como o assunto anterior pensando no futuro se Deus quiser eu vou fazer isso vou fazer isso vou fazer isso e não se eu quiser da mesma forma com os bens como que Deus quer que eu usufrua desses bens como que Ele quer que eu abençoe as pessoas à nossa volta de novo citando o texto anterior aquele que pode fazer o bem e não faz está caminhando de uma forma maligna então gastar os bens às vezes é mais desafiador do que adquiri-los olha além desse cuidado ao gastar os bens adquiridos nós também devemos ter cuidado em confiar nas riquezas confiar que aquilo que nós temos aquilo que nós adquirimos vai sustentar nossa vida nós estamos experimentando isso aí de uma forma geral nessa época agora de pandemia de isolamento e de uma hora para outra um vírus que vem de outra nação provoca esse tipo de coisa e nós estamos vendo aí tanta gente que tinha bons empregos tinha empresa funcionando bem tudo desorganiza por causa desse momento então Jesus abriu os olhos dos discípulos e os nossos olhos nesse sentido quando ele diz olha não acumule tesouros na terra mas nos céus porque aqui na terra ladrão rouba perrugem corrói mas nos céus não está garantido então nesse sentido eu queria trabalhar algumas questões em relação a essa administração dos bens que Deus tem nos dado e aí rapidamente quero citar aqui dez princípios para trabalhar essa questão da saúde financeira para a gente manter o equilíbrio e conseguir viver de uma forma boa em relação a isso primeira dica faça uma lista das reais necessidades e só compre só adquire o que você realmente precisa ou seja não desperdiça o seu dinheiro não gaste desnecessariamente antes de comprar alguma coisa pergunte eu preciso disso preciso mesmo é claro que de vez quando a gente nos dá ou dá alguma pessoa um mimo uma coisa um presente mas tem gente que compra presente demais não tem gente que gasta demais se você faz isso deveria pensar duas vezes antes de fazer antes de comprar eu preciso orar e meditar na palavra de Deus para decidir a gente acha que as compras não tem o seu caráter espiritual não eu só oro e medito se eu vou casar se eu vou fazer alguma coisa espiritual não o dia a dia no dia a dia nós precisamos também buscar o Senhor orar meditar na palavra e ver se os valores envolvidos nessa aquisição estão ligados com uma coisa sadia bíblica mesmo evitar o luxo simplicidade nunca fez mal a ninguém então tem gente que gosta de ostentar então tem um bom carro mas tem um carro melhor porque dá status ter um carro melhor ter uma casa boa mas quer uma casa maior pra que? ah porque assim as pessoas vão ver que eu estou progredindo que eu estou prosperando nessa época de lives de redes sociais isso aí é mais forte ainda vamos tomar cuidado regra de ouro não gaste além do que ganha olha não tem saúde financeira que dá conta se você gasta mais do que você ganha procure equilibrar receita e despesa pode parecer o mesmo assunto do anterior mas não é olha se você precisa gastar mais você vai fazer uma aquisição um apartamento um carro essas coisas grandes ou mesmo vai fazer um curso e vai precisar aumentar a sua despesa você precisa aumentar a receita também se isso não encaixa dentro da sua receita então em vez de você gastar e depois sair correndo atrás você é preferível você trabalhar pra aumentar a sua receita pra depois poder gastar é muito mais saudável e economiza muito cabelo queda de cabelo cabelo branco é equilibrar receita e despesa não se comprometa como fiador ou não comprometa a sua vida como fiador você pode até ser fiador de alguém às vezes num aluguel alguma coisinha você precisa de um fiador e pede alguém ou você entra como fiador de alguém mas você tem que pensar numa coisa você não pode comprometer a sua vida financeira como fiador o que é isso? se a pessoa você é fiador do aluguel de uma pessoa você tem que ser capaz de pagar o aluguel se a pessoa não puder pagar você é fiador agora se você a pessoa comprou uma casa e você colocou a sua casa como fiador aí meu cara cuidado você pode ficar sem casa e aí você fica sem casa e sem um amigo então o fiador não pode perder mais dinheiro do que ele dar conta você precisa ter laço financeiro pra ser fiador de alguém cuidado com crédito fácil hoje em dia oferta-se muito cartão de crédito é um perigo evite excesso de pensações isso gera juros embutidos quanto mais à vista você puder pagar mais você consegue baixar os preços das coisas então eu preferi você economizar o dinheiro e depois comprar do que comprar no crédito fácil e depois ficar pendurado cheio de cartão de crédito juros exorbitante cheque especial estourado fim da vida financeira de qualquer um não tome dinheiro emprestado sem analisar os riscos fuja de agiotas cai fora cuidado com empréstimos resolva sua vida financeira antes disso seja generoso os que contribuem liberalmente tem promessas do senhor o generoso prosperará creia nisso e haja dessa forma para fechar não abra mão de ser fiel nos dízimos e nas ofertas há promessas na palavra em relação a essa fidelidade porque o nosso senhor é fiel então Deus tem nos sustentado Deus tem nos guardado se for necessário você peça socorro mas não abra mão de ser fiel nos dízimos e nas ofertas isso é da fidelidade do senhor nas nossas vidas para fechar olha a bíblia rasga o verbo em relação a dinheiro cita dinheiro centenas de vezes dinheiro ouro prata e a questão não é ser ruim ou ser bom a questão é como está o nosso coração e é disso que Tiago está falando o que torna o dinheiro ser bom ou ruim é o nosso coração se nós temos o coração abençoador o dinheiro vai ser benço se nós temos o coração egocentrado o dinheiro vai ser de maldição que ele seja benção na sua vida em todo o tempo você seja rico dessa preciosidade que é a vida próspera no seu a partir da prosperidade da alma você seja próspero em todas as áreas da sua vida que Jesus te abençoe mais e mais grande abraço e até o próximo estudo